Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Triste, morreu dois artistas após complicações, luta e choro na Globo. Urgente, vacina no Brasil, chega um comunicado do governador João Doria. Vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Notícia urgente, o ator Jeremy Bullock. Conhecido por ter sido o intérprete original de Boba Fett em Star Wars O Império Contra-Ataca e Star Wars O Retorno de Jedi. Ele faleceu aos 75 anos. A causa da morte do ator não foi divulgada para a imprensa. Amigos e familiares lamentaram a perda do ator nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do ator Jeremy Bullock? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator Jeremy Bullock. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia que também não é nada boa. Uma triste notícia acaba de chegar. A atriz da Globo, Cristina Rodrigues, de 47 anos, faleceu na manhã desta quinta-feira, 17 de dezembro, na UPA da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações passadas para a imprensa, a artista deu entrada na unidade no meio da tarde da última segunda-feira, com dificuldades para respirar. Infelizmente, ela não resistiu e veio a falecer. De acordo com informações, o resultado do exame de Covid-19 ainda não tinha saído. Mas a atriz apresentou piora clínica e faleceu três dias depois. Para quem não conhece, a atriz participou de novelas e programas da Globo, como Malhação, Beleza Pura, Segundo o Sol e o humorístico Zorra Total, entre outros grandes trabalhos na TV. Amigos e familiares lamentaram a perda da atriz Cristina Rodrigues nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho da atriz da Globo, Cristina Rodrigues? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da atriz Cristina Rodrigues. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a terceira e última notícia. Uma notícia urgente acaba de chegar. O governador João Dória reafirma início da vacinação contra a Covid-19 em 25 de janeiro para grupos emergenciais em São Paulo. O governador de São Paulo participou de um evento em Campinas nesta semana e disse que o estado possui 6 milhões de doses da Coronavac prontas. João Dória também criticou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ouça o que ele falou. Nós faremos a imunização em São Paulo no dia 25 de janeiro. Se pudermos atuar conjuntamente com o Sistema Nacional de Imunização, tanto que bem, nós não somos contra o Sistema Nacional de Imunização desde que ele inclua todas as vacinas aprovadas pela Anvisa, incluindo a vacina do Instituto Butantan, disse o governador João Dória. Segundo o governador, o estado possui 6 milhões de vacinas prontas e terá em janeiro mais de 40 milhões. A previsão é que a imunização comece em profissionais de saúde e idosos. No próximo dia 23 de dezembro, o Instituto Butantan encaminha para a Anvisa o seu estudo completo com a convicção e a certeza que já no início de janeiro a Anvisa já terá feito esse estudo, feito essa análise e a nossa expectativa é que a vacina seja aprovada. Então em São Paulo iniciaremos a imunização? Com a convicção de que a Anvisa aprovará a vacina do Butantan no dia 25 de janeiro para todas as pessoas com mais de 60 anos de idade, priorizando os profissionais de saúde, médicos e paramédicos e os que atuam no sistema público e privado de saúde em São Paulo. Completou o governador de São Paulo, João Dória. E você, conhece o trabalho do governador de São Paulo, João Dória? E o que você acha sobre essa vacina? Você pretende tomar? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. 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 Márcio Novaes.